Pega ai o pisapé Ele finge que vai da bicuda Da peste da bicuda conno Poubado da peste, é golpe pega bandido Oxi, magoou amigo Magoou foi Toma no pai do filho Vou te quebrar todinho Peguei tu viu Segura a desgraia Vamo lá que eu empolguei hein Ficou dentro da boquitia Uma lustra bola Alguem vai se machucar Megan Lançando uma fresquinha Pra finalizar um lendário Tô ficando é doido é menino Alguem anotou a placa Esse não tem escrito cimento potinho Na mão do rapaz que essa burduada foi Concretada Ajuda Ajuda Dorme filhinho do coração Vou dunir um sonho bem gostosinho Música 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 Música